Ao contrário da toalha A chuva de verão Nas felicidades do amor Peguei os foros da vida Que habita no seu ser No desejo e no querer Pelo mundo múltiplo Parei a terra do destino Plantei amor e ternura Hoje volo com fartura Carinho, beijo e paixão Nessa lavoura de sonhos Ao lado dela sou feliz Tudo é belo e tem raízes Dentro do meu coração A chuva de verão 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 Parei a terra do destino Plantei amor e ternura Hoje volo com fartura Carinho, beijo e paixão Nessa lavoura de sonhos Ao lado dela sou feliz Tudo é belo e tem raízes Dentro do meu coração A chuva de verão 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 Obrigado.